DJ ZZL, solta a putaria, porra, solta a putaria, solta a putaria, solta a putaria, solta a putaria Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Tem de unice que me deu papo, campinha com dor, rosa, com filtinho tá tocando Tem de unice que é rosa, rosa, desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolve, desenvolve O corona não me pega porque eu sou muito forte O corona não me pega porque eu sou muito forte Vai orguir, vai orguir, vai orguir, vai orguir, vai orguir DJ ZZL, solta a putaria, porra, solta a putaria, porra, solta a putaria, porra, solta a putaria Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Que tinha um nisso que me deu praia Que a campinha tudo passa O meu tio tá tocado Que a mulher que é roça, roça Desenvolvendo o cachorro Tá descendo na velha pirata Desenvolvendo o cachorro Descendo na velha pirata Desenvolve, desenvolve Corona não me pega porque eu sou muito forte Corona não me pega porque eu sou muito forte Desenvolvendo o cachorro Obrigado.